TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem Com o Pão. Você acompanha toda sexta-feira às 22h esta programação Através do site Pão de Judá, da TV Menorá E muitos e muitos locais agora já sendo locados Para a colocação desta programação Que tem o intento da edificação espiritual Através dos materiais da editora Vento Sul E hoje, aqui conversando com o irmão Marcelo, o irmão Beatriz Estão aqui para a gente conversar com a gente Casal que está aí em Dayatuba Missionários do Senhor, cuidando uma livraria bonitaça Que vocês vão ver agora aqui também Depois vão estar acompanhando um pouquinho da filmagem da livraria E está aqui um trabalho já iniciado pelo irmão Marcos Que agora dando continuidade aqui com o irmão Marcelo e a irmã Beatriz Que beleza! Tudo bom, irmão Marcelo? Tudo bem, tudo bem Marcelo, é uma graça estar novamente no teu programa A gente glorifica o nome do Senhor A gente está voltando novamente a ter essas experiências Principalmente em falar do material Que é o manancial de águas vivas Que o Senhor tem nos deixado Que Deus possa nos usar Nesses momentos que estamos aqui Para edificação mútua do corpo de Cristo Que esse é o nosso intento Está aqui fluindo o Espírito do Senhor Para que todos possam ser edificados Amém! Irmã Beatriz, tudo bom? Tudo bom, tudo bom Marcelo? Deus abençoe os irmãos que estão na escuta É sempre uma benção, né? A gente está falando aqui, compartilhando desse material Que nos conquistou e que tem conquistado muita gente Amém! Olha só, é muito legal Hoje nós temos aqui um casal que a gente tem muito assunto para falar Vamos ver se a gente consegue aí Nesses três blocos de programa Colocar tudo aquilo que a gente tem esse intento aí, né? A gente tem bastante experiência para compartilhar Vocês estão vendo aqui Atrás de nós já tem muitos materiais, né? A exposição um pouquinho dos materiais da Editora Vento Sul Aqui na livraria em Indaiatuba Como se chama a livraria aqui? É Livraria Vento Sul mesmo Livraria Vento Sul está aqui Então para você, quando vier em Indaiatuba Já fica o convite, o pessoal vem visitar agora Estão aí, né? Já uma segunda divulgação da livraria Vento Sul aqui em Indaiatuba O pessoal que vem aqui visitar já pode Quando vier visitar a igreja, aproveite e visite a livraria Vem aqui, já sai abastecido com mais e mais materiais Estão vendo aí que é grande a variedade e a abundância Os materiais aqui sendo oferecidos para vocês, né? E a irmã Beatriz também tem mais uns mimos Que produz por aqui, né? A irmã Beatriz Capas de Bíblias Ovelhinhas Então tem presentes aqui para você também levar E poder compor melhor Proteger a Bíblia Investe bem numa Bíblia Tem uma capa lá para proteger, deixar mais bonita, né? Não sujar, não desgastar Está lá as capas que a irmã Beatriz aqui produz em tecido Como é que funciona essa arte aí, irmã Beatriz? Pois é, a gente aproveitou, né? O espaço da livraria e tem um cantinho ali que é para isso, né? Então o senhor deu uma graça aí Saiam umas capas de Bíblia, umas ovelhinhas Enfim, a gente faz esse trabalho assim A gente borda Vento Sul, nas camisas Hoje a gente não está para fazer a propaganda Mas enfim, o senhor está dando uma graça aí E sai bastante coisas assim, né? Para deixar mais bonita, né? Toalhas para Santa Ceia, também a gente está fazendo, né? Enfim, né? Tudo assim que for para acrescentar no reino também, né? Que benção! Eu já encomendei o meu bordado da camisa de bem com o pão Logo mais, irmão, vamos estar vendo aí Vai estar um bordado de bem com o pão No uniforme aí do programa Que beleza, hein? Irmão Marcelo, o que nós podemos aqui Compartilhar com o pessoal de casa A respeito desse trabalho, né? O irmão já veio para a Indaiatuba um tempo atrás Quando estava aqui o irmão Marcos E agora está aqui acompanhando o irmão Marcelo Manhabosco Acertei o nome do presbítero? Exato, exatamente, exatamente Esse é o mesmo nome É difícil, mas acerta, vai pegando Não, é uma alegria mesmo estar aqui servindo o Senhor nessa cidade A gente, há um ano e alguns meses A gente esteve aqui, né? Na inauguração do templo Onde a gente gravou aquela vez também o programa, né? Na igreja E agora prove ao Senhor, então, nos trazer definitivamente, né? Até o tempo que Ele quiser, né? Porque a gente é servo e é como só para o vento do espírito a gente vai, né? Então a gente está aqui desenvolvendo agora esse trabalho Através da livraria Continuando, dando continuidade no que o irmão Marcos estava fazendo E aí o Senhor é que sabe de todas as coisas Vai abrindo novas portas, mantendo umas, fechando outras E é tudo no fluir mesmo do espírito, né? Marcelo, não tem algo... Ah, e até quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim Confesso que o meu coração é voltado para algumas coisas que eu já estava imaginando A gente, como homem, às vezes natural, a gente tem muita carne ainda em nós, né? A gente não consegue ainda estar 100% no espírito, né? E aí eu acabei imaginando um monte de coisas Cheio de ideias Cheio de ideias, né? Cheio de, ah, chegar assim, fazer assim E aí tu vai, e aí vai ser uma benção, e vai bombar, e vai isso, e vai aquilo E aí quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente Deus queria uma obra bem diferente, né? Deus quer uma obra, assim, na simplicidade, no fluir da vida dele Sem regras externas, sem religiosidade É uma coisa muito do espírito mesmo, né? Coisas que Deus vai nos levando a alguns lugares que a gente jamais imaginaria ir, entende? Então, Deus aí está nos abrindo algumas portas aí Muito interessante, o material mesmo, a gente tem sido divulgado agora Inclusive em ondas da rádio, rádio local aqui, entende? Hoje mesmo a gente teve uma entrevista aí Coisas que jamais, essas coisas eu não imaginava, entende? Então eu imaginava algo que Deus não permitiu fazer, entende? Mas a obra não parou A obra continua dando sequência Deus traz os escolhidos Nos leva a igrejas novas Temos a livraria exposta aqui em algumas igrejas também, né? Tem material em salão de beleza Então a gente está dando continuidade, dando sequência Semeando, né? Semeando e regando Aquilo que a gente sabe que já tem que fazer E os frutos, o crescimento, a obra mesmo É Deus é que vai fazendo, né? Mas tem sido muito gostoso, assim, esse trabalho De semear a palavra de Deus através dos materiais, né? Que é um auxílio, assim, que é maravilhoso, né? Que hoje a gente sabe, assim, que para chegar em uma ovelha diretamente Está bem difícil Então o material é uma porta, é um caminho Não é isolado, ele não faz a obra sozinho Cabe bem lembrar disso, né? Que o material é apenas uma ferramenta Um auxílio, né? Para nós evangelizar Para nós dar algo assim que a ovelha possa se sentir Com um crescimento maior de vida Mas não exclui o nosso trabalho, né? A gente tem que se negar Tem que apacentar Tem que falar Tem que compartilhar sobre o material Então isso é muito gostoso Porque você vai lá Ela tem experiências, né? A gente teve aqui testemunhos de ovelhas Já da terapia Com o livro O Senhor Serve e Conservo Que a irmã Beatriz estava fazendo terapia com uma ovelhinha E ela teve experiências com o Senhor Serve e Conservo, né? Deus trouxe coisas da infância dela Através de sonhos que estava que ela nem sabia Nem lembrava mais, sabe? Então isso é gostoso Tu vê assim, é Deus trabalhando, operando, né? Mas não exime o trabalho do servo do Senhor Ele tem que estar ali para apacentar Ele tem que estar ali para cuidar Ele tem que estar ali para amar aquela ovelha Para passar esse amor, esse calor mesmo Que é do Espírito, assim Um calor, do amor do Senhor, né? Que não vem de nós, né? Mas por Deus já ter nos conquistado E estar aí batendo, né? Que nem a marreta em cima Todo dia, ó, ama, ama Que nem disse para Pedro Ó, apacenta a minha ovelha, apacenta, né? Então isso aí vai gerando cada vez Mais fé no nosso coração, né? Para nós prosseguir nessa caminhada com o Senhor E para novas experiências a cada dia Maravilha Mas Beatriz, eu criei assim O Marcelo acaba com esse Eu vejo aqui um Não sei se é Depois me corrija se estou certo ou não, né? Um temperamento mais sanguíneo, assim, né? Mais aberto Vou indo E a irmã acaba, pelo que eu vi, recebendo aqui As ovelhinhas que o Marcelo vai lá, né? Laça e põe para dentro do cercado lá A irmã Beatriz está aqui recebendo essas ovelhas O que que tu sente assim, irmã Beatriz? Das pessoas que estão chegando até a ti E através do Marcelo aqui Um compartilhar que a gente faz aqui com os irmãos Que estão acompanhando a gente Curiosidades de Indaiatuba, né? O que que o pessoal aqui, tu sente assim Que é a carência maior A necessidade maior Que você, olha Vejo que o pessoal tem tal carência Que eu tenho que complementar com tal material Assim, Marcelo Eu estou atendendo algumas pessoas nas terapias, né? E eu vejo que uma das maiores deficiências É dentro do lar, né? Nós todos, né? Mas principalmente na área de casamento De relacionamento, sabe? É bastante problemas na área sentimental Ou de término de relacionamento, né? E a pessoa perde a estrutura Perde a base Então eu vejo que a maior deficiência Aqui é nessa área, sabe? Acho que praticamente todos que eu atendo Ou estão enfrentando problemas no seu lar Ou estão enfrentando problemas Porque acabou o relacionamento E não estão conseguindo, né? Então está com problemas de depressão Tristeza Atendo casos de pessoas que têm tristeza há anos Desde que terminou o relacionamento Não conseguiu mais se reerguer, sabe? E tem sido uma benção, assim Porque Deus tem dado, assim Instruções de auxiliar elas com o material, né? E a gente tem visto o resultado, assim Muito rápido, sabe? Muito rápido Hoje estava atendendo uma ovelhinha Pela segunda vez Até antes, ali, né? Uma terapia E ela está encantada, assim Sabe? Ela disse Mas eu nunca vi isso Eu passei por N igrejas E nunca me falaram isso dessa forma Está me abrindo, assim Ela falava, sabe? Eu estava descortinando E eu disse Que benção, assim Então a gente vê, assim Como o pessoal está carente, sabe? Marcelo Está precisando, assim De uma palavra do amor Que nem o irmão falou Aqui o Senhor tem me trabalhado, assim Muito no amor, sabe? Então Que eu já era uma pessoa mais fria Mais fechada E eu vejo a transformação Que o Senhor faz primeiramente em mim Para chegar até essas pessoas, sabe? Está aprendendo a ter paciência A ter amor A entender o tempo dela, sabe? Umas crescem rápido Outras demoram, sabe? E tu tem que estar ali Apacentando Amando Falando E refalando Para aquelas que são mais devagar, sabe? Então tem sido uma benção, assim, sabe? Deus tem me trabalhado muito Nessa área do apacentamento e do amor Porque como eu ouvi essa semana, assim O Ministério da Palavra já tem Eu aposto Não precisa outro, né? A gente só tem que regar, né? E acrescentar o amor, né? É isso que vai conquistar essas pessoas E eu vejo, assim Que como está deficiente essa parte Do apacentamento Do amor, sabe? A gente quer empurrar, às vezes A palavra, o material Tá, mas cadê a parte ali do amor, né? De tu ajudar De tu auxiliar Elas necessitam isso, sabe? Tu ensinar a levar Elas a depender de Cristo, né? Então precisa alguém Para fazer esse processo Daqui a pouquinho Elas estão andando sozinhas Elas já vão saber Fazer tudo sozinhas E buscar sozinhas E já vão estar levando para outras também, né? Então esse processo tem sido muito gostoso Tem sido muito edificante Eu já vejo hoje ovelhas Já fazendo isso Já levando para outros, sabe? Essa palavra Assim, da mesma forma Que elas foram apacentadas, né? E tem sido uma benção Assim, muito gratificante mesmo Que benção E o que que Nessa questão aí Ah, tem pessoas com problemas De relacionamento Que a gente já vê aqui Um engano das pessoas Num geral, né? Que é o que? Ficam tristes Ficam chateados Com o relacionamento Acabam Porque todo o embasamento Daquele relacionamento Estava ligado Na outra pessoa A outra pessoa Saiu Fiquei triste, né? E aí Cristo já nos ensina No relacionamento E o relacionamento Está ligado Naquilo que ele quer De propósito Para ver como Realmente A gente Não sei se os irmãos Já tiveram experiência Até Eu não sei se o casamento Não me lembro agora Aqui A gente já falou Do casamento dos irmãos, né? Porque a gente vê uns casamentos Dentro da igreja Assim Mas vocês já se conheciam? Não Mas foi o senhor Que me direcionou Aquela varão Foi o senhor Que me direcionou Aquele varão Eu assim O meu relacionamento Vem anos e anos atrás Anterior A conhecer Cristo Conhecer a palavra de Deus Eu ficava chocado Com aquilo Não, mas como é que pode? Mas pode E é o que mais dá certo Realmente a gente vê assim É o que mais firma O que os irmãos Têm trabalhado aqui Irmão Marcelo Em relação a isso O que que indica Nessas situações Casais com problemas Em Dayatuba Tá dando pra oferecer Aí uma orientação Através do esposo Modelação Do cura interior básica Através do rejeição Dor curável Onde é que tá entrando Assim A cura Pra esses males Que o povo de Dayatuba Tá sofrendo É Marcelo Realmente assim Nesses casos A maioria das vezes A gente tem entrado Com a cura primeiro Não Relativamente Às vezes Às vezes À cura interior O livro Mas com a cura Daquilo que ele tá sentindo Então muitos assim Tão sendo trabalhado Através do A injustiça Da parte de Deus Tão sendo trabalhado Através do Rejeição Do ouro curável Através de mensagens Também apostólicas Apostólicas Eu tenho que mudar Eu tenho que mudar E isso que a gente tem Levado muito assim Os casais A entender É de que o problema Dele não tá no cônjuge Não tá no filho O problema tá no coração Na mente dele Que tá cheia de engano Tá com coisas distorcidas Né Aqui a gente tem um problema Muito grande Que é Muitas denominações religiosas Então assim Cada um tem um Deus diferente Cada um prega Um evangelho diferente Aqui o meu Deus pode isso Aqui o meu Deus pode aquilo E aí você vai pra palavra E vê que tudo aquilo ali É engano Então é comum Você chegar assim Meu Deus Agora eu nunca ouvi isso Dessa forma E ontem nós tivemos Um grupo familiar Que foi tremendo Sabe Porque a gente já vem Apacentando eles há um tempo Num grupo familiar E aí domingo Agora no culto Eles foram convencidos Já pelo Senhor A casar Então eles Receberam a benção Do Senhor Em meio a tantos problemas Um casamento Que beleza Olha aí né É o Senhor já providenciando A benção aí né Mostrando até o modelo De como tem que ser Exatamente Então a gente Ministrou muito Pra eles essa cura Assim eles estavam Muito machucados É questão assim De envolver a parte De vícios Drogas Álcool Então havia muitas feridas Então nós começamos A vagarosamente A tratar aquelas feridas Com a palavra Com os materiais Muito perdão Muito CD de perdão Então tu empresta O material de perdão Pega de volta E vai indo E vai trabalhando E aí agora ontem Após domingo Eles casaram Então ontem A gente foi no grupo E aí a gente presenteou Eles com o esposo Em modelação Sutilmente a gente Presenteou eles Não agora Então já sabem Que tem que ler Tem que Aí a gente presenteou Eles com o esposo Em modelação E ela já foi ler E onde já teve O primeiro compartilhar No grupo E foi tremendo Porque a gente Estava no grupo Tem o momento Do compartilhar Ali E aí ela compartilhou Mas É Eu li uma parte Naquele livro Que fala alguma coisa Mas é assim mesmo É de Vamos abrir a palavra Aqui E é assim mesmo Não tem outra Não tem outra solução Se vocês querem ser Abençoado mesmo É assim E é assim E ponto Então Deus não tem Sim, sim Não é sim Não tem talvez Tem que ser então A palavra certa E aí eu vi assim Então como Deus honra Assim Quando tu está fazendo Na direção Que é hoje A direção apostólica Do ministério da palavra De você regar E usar As ferramentas Que nós temos Então hoje assim Nós temos muitas ferramentas Assim Que nos ajudam A ovelha a crescer Mas eu volto A insistir Ferramenta sozinha Não trabalha Entende Ela precisa Não tem como tu mandar uma chave Vai lá e aperta a roda do carro Ela tem que ter alguém Que vai lá Pega ela E leva e faz E esse cuidado Nós temos que ter Sabe Para não entrar assim Num distorcimento Da verdade de Deus E achar que o material Sozinho vai fazer Não Além da Bíblia Que não pode ser substituída Nós temos que estar ali Apacentando eles Aí já daquele compartilhar dela Ela já foi além Aí ela já entrou Na questão administrativa Da casa Tá, mas como é que é agora Então Quer dizer que Eu não Meu dinheiro Não tem mais Cadê meu dinheiro Como é que eu vou fazer Com meu dinheiro Eu estou trabalhando É simples Gênesis 2.24 Diz que agora Vocês não são mais dois É um só Entende Então Quem que é o líder Da tua casa Ah, é ele Então Digo no teu trabalho Tu não chega lá E dá ordem Para o teu patrão Ah, eu vou fazer assim Fazer assim Então no lar É a mesma coisa Existe autoridade Existe a submissão Que está lado a lado Ali Cada um tem posições Importantíssimas Nesse relacionamento Assim como nós Estamos na submissão A Cristo Com uma posição Importantíssima Como Cristo E o reino ganha Quando eu me submeto Então tem sido Muito gratificante Mesmo você trabalha Assim através dos materiais E essa é uma das experiências Que a gente tem tido Já assim como material Nos auxiliando Porque as vezes A gente não tem nem o que falar Olha só E nós voltamos aqui em seguida Compartilhar mais sobre esse assunto No segundo bloco Fazemos um intervalo E voltamos já já De bem com o pão De bem com o pão Legenda por Sônia Ruberti